Olá seres humanos e seres sobrenaturais, durante a minha maratona Halloween eu tive a vontade de rever o filme Pânico na Floresta, o primeiro de 2003, eu adoro esse filme, é bizarro e sangrento do jeito que eu gosto, então tive vontade de assistir as continuações também, pois eu nunca tinha assistido as continuações, talvez eu até tenha assistido alguma, mas não lembro. Então eu dei sequência aos filmes, e gente, eles deveriam ter parado no primeiro filme, porque as continuações são horríveis, tá, o segundo filme eu até achei legal, mas o terceiro é muito ruim, e eu me refiro a algumas questões técnicas, pois a história sempre vai ser a mesma. Um grupo de pessoas que vão parar no meio da floresta por algum motivo, e são vítimas de assassinos canibais com o rosto deformado, é sempre assim. Única diferença é o motivo pelo qual essa galera vai parar no meio da floresta, no primeiro é porque eles tem problemas com o carro, no segundo é porque vão gravar um reality show de sobrevivência. No terceiro são prisioneiros que estão sendo transferidos e sofrem um acidente, e também vemos um grupo de jovens que estão se divertindo, e a sobrevivente desse grupo se cruza com o grupo de prisioneiros depois. Então o que me fez querer assistir esses filmes não é a história, são as mortes violentas e sangrentas que eu adoro. Mas o terceiro filme não teve tantas mortes, a qualidade do filme é muito baixa, os efeitos são horríveis, sério, são os efeitos mais estúpidos e mais baratos que eu já vi. As atuações e os diálogos são piores ainda, sem falar que as vítimas aí são prisioneiros, ou seja, são pessoas que já cometeram os piores crimes contra a humanidade. Por que diabos eles não batem de frente com os canibais? Eles até tentam na verdade, mas são massacrados, isso que tem apenas um canibal caçando os prisioneiros. Por mais que sejam filmes horríveis, são legais para passar o tempo. Eu sempre vi anúncio da Mubi no Instagram sobre esse filme, e me chamou muito a atenção. A descrição sobre o filme é a seguinte. Antes de Jogos Vorazes ser inventado, o diretor culte Kinji Fukasako arrebatou o mundo com seu banho de sangue distópico, baseado no livro homônimo. Eu achei que o filme pudesse ser muito interessante e assisti, e realmente eu adorei o filme. Ver adolescentes jogados no meio da floresta matando uns aos outros é muito bom. Isso é um novo programa administrado por um governo autoritário japonês. Os grupos acreditam que estão indo para uma viagem escolar, mas são forçados a inalar um gás que faz com que os alunos desmaiem, acordando em uma sala em uma ilha isolada. Eles são informados sobre o programa, recebem um kit sobrevivência e são mandados para essa ilha para se matarem, até que sobre apenas um. Esse filme é muito bom. Eu assisti esse novo filme da A24, produtora queridinha de todos os amantes de cinema. E eu achei esse filme muito interessante, causa várias reflexões, tem uma história bem diferente, boas atuações. Vemos um homem que tem o rosto deformado por conta de uma doença, ele se chama Edward, e é um ator aspirante. Mas o fato de ter o rosto deformado faz com que ele receba olhares discriminatórios das pessoas no metrô, no parque, em seu apartamento. Ele conhece uma garota aspirante a escritora de peças de teatro chamada Ingrid, e acaba gostando dela. Eles viram amigos, a garota demonstra um certo interesse por ele, e não tem repulsa a sua condição. Tudo isso gera muitos questionamentos em Edward, que resolve fazer uma cirurgia em seu rosto. Após a cirurgia completa, e Edward já com seu rosto novo, ele precisa se mudar e começar uma vida nova. Ingrid acredita que ele morreu, e resolve escrever uma peça baseada no pouco convívio que teve com Edward, que agora atende pelo nome Guy, e fica sabendo sobre a peça e vai fazer uma audição. Ele seria o ator perfeito para a peça, ele estaria interpretando ele mesmo. Ele se aproxima de Ingrid, e começam a se dar muito bem, até que aparece Oswald. Um homem que também possui a mesma deformação no rosto, e passa a querer tomar o lugar de Guy. Isso faz com que ele reflita sobre a cirurgia que ele fez, pois vê outro cara no papel que seria dele. O que causa várias reflexões, enfim, é um filme muito interessante. Eu vi esse filme na Netflix e comecei a assistir, pois eu achei a premissa bem parecida com aquele filme 16 facadas da Prime Video. Ambos os filmes falam sobre um assassinato de jovens estudantes, e anos depois algum familiar de uma dessas pessoas que morreram, voltam no passado para tentar mudar as coisas. Achei isso muito curioso, pois até mesmo a máscara do assassino dos dois filmes é parecida, quase iguais. Mas eu vi que isso foi apenas uma coincidência. Por mais que Time Cut foi lançado depois que 16 facadas, Time Cut foi gravado antes. Time Cut tem uma pegada um pouco mais séria, enquanto 16 facadas já apela para a comédia. Time Cut mostra a Lucy, uma estudante que se depara com uma máquina do tempo e é transportada para 2003. Gente, 2003. Antigamente, os filmes sobre viagem no tempo transportavam os personagens para décadas como 1980. Hoje em dia, os filmes de viagem no tempo transportam os personagens para a década de 2000. Vocês conseguem me entender? Tá tudo muito estranho, ou eu que tô ficando velho muito rápido. Enfim, 2003 foi o ano que a irmã de Lucy morreu brutalmente por um serial killer que matou mais três adolescentes. Então, Lucy se vê nesse paradoxo de tentar salvar sua irmã, mas correndo o risco de causar o famoso efeito borboleta. Alterando completamente o futuro. Assim, eu gostei do filme, mas não é um bom filme. Apenas dá para passar o tempo. Às vezes é bom assistir algo mais leve, que não vai lhe causar grandes reflexões sobre a existência da vida humana. Não é mesmo? Eu também resolvi fazer uma maratona Terrifier. Começando pelo filme All Hallows Eve, de 2013. Esse filme é uma antologia onde tem os primeiros curtas onde aparecem pela primeira vez o palhaço Archie. E também revi ao primeiro e segundo filme e assisti ao terceiro. Não vou falar sobre os filmes aqui, pois eu fiz um vídeo sobre eles. O link está aí na descrição. Se por acaso ainda tenha alguém aqui assistindo ao vídeo, muito obrigado. Comentem aí alguma coisa para ajudar no engajamento. Me sigam lá no Instagram. E saibam que hoje, 18 de novembro, é meu aniversário. É um ano de novo! Quem quiser me fazer um piques de presente de dois reais que seja, eu aceito, viu? Tô precisando. Queria dizer também que esse vídeo é sobre os filmes assistidos nas duas primeiras semanas de novembro de 2024. Eu estou assistindo poucos filmes ultimamente. Eu acabei desistindo daquele esquema de assistir um filme por dia. Mas vou tentar assistir ao máximo de filmes que eu conseguir e contar sobre eles aqui. Eu acabei desistindo daquele esquema de filmes ultimamente. 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 Legenda Adriana Zanotto